A Comissão de Cultura da Câmara aprovou no início de junho um projeto que torna o idioma indígena língua co-oficial em municípios com aldeias. Uma língua co-oficial possui o mesmo status jurídico do português, idioma oficial do país. E existem hoje pelo menos 180 línguas indígenas que correm o risco de desaparecer. O texto do deputado Dagoberto Nogueira, do PDT do Mato Grosso do Sul, segue agora para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A relatora na Comissão de Cultura da Câmara diz que o projeto é importante para a valorização dos indígenas. Isso possibilita o acesso e registro de documentos oficiais com a sua língua, a institucionalização e disseminação cultural dos seus saberes, da sua história, é o reconhecimento de um povo que muitas vezes é apagado pela lógica que é perpetuada, muitas vezes pelos homens brancos, pelos poderes locais. É um passo muito importante na valorização e no reconhecimento de quem ao longo da história contribuiu tanto para a sociedade brasileira, que tem o direito de ter a sua história, a sua língua e a sua vida preservadas, mas que infelizmente muitas vezes fica à margem de direitos e de reconhecimento.